Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. O município terá que custear internação de adolescente em clínica para dependentes. Na reportagem especial, vamos falar sobre taxa de juros. Você sabe, por exemplo, o que é taxa Selic e como ela interfere nos seus investimentos e na economia? No estúdio, o advogado Bruno Borges tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, companhia aérea TAM terá que pagar 600 mil reais de indenização à família de vítima de acidente. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos o STJ Notícias com uma decisão dos ministros da segunda turma. Eles determinaram que a Prefeitura de Governador Valadares, em Minas Gerais, disponibilize ou custeie a internação compulsória de um adolescente em clínica pública ou particular especializada em dependência química. A internação compulsória do adolescente em uma clínica para dependentes químicos foi indicada por médicos. O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça Estadual que a Prefeitura da cidade em que ele vive, que é Governador Valadares, disponibilize essa internação ou a custeie em uma clínica particular. A Justiça Estadual não apenas acatou o argumento do MP, como também determinou uma multa diária em caso de descumprimento. A Prefeitura alegava que essa não era uma responsabilidade dela, mas o argumento foi rejeitado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Prefeitura, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma concordou com o entendimento da Justiça mineira de que todas as esferas de governo, da federal à municipal, têm responsabilidade na prestação de serviços de saúde. O relator, ministro Og Fernandes, ainda defendeu que a tentativa da Prefeitura de procrastinar o processo, tentando uma decisão mais favorável aos interesses dela, justificava a imposição da multa compulsória. A decisão foi unânime. Mãe acusada de crime violento tem pedido de prisão domiciliar negado. Os ministros da quinta turma do STJ entenderam que ela se enquadra nas exceções de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que concede prisão domiciliar a mães de crianças de até 12 anos. A mulher, presa preventivamente desde junho do ano passado, é suspeita de cometer crime de roubo circunstanciado, receptação e porte ilegal de arma de fogo e de participar de organização criminosa. No início do último mês, o relator do recurso no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, havia negado o pedido de prisão domiciliar, por considerar que esse tipo de concessão não se aplica em casos de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, como consta no processo. Mas a mulher entrou com um agravo regimental contra a decisão do ministro. A defesa alegou que a situação dela se enquadrava no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que concedeu prisão domiciliar para mães de crianças de até 12 anos, para que elas pudessem prestar assistência aos filhos, e que a única restrição seria se houvesse violência ou grave ameaça contra os descendentes. Mas os ministros da quinta turma do STJ consideraram que os crimes dos quais ela é acusada se enquadram nas exceções que impedem a concessão da prisão domiciliar. Por unanimidade, a quinta turma seguiu o voto do relator e negou a habeas corpus. Revista Veja terá que pagar indenização por danos morais ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, devido à publicação considerada ofensiva na versão eletrônica da revista. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Fernando Collor alegou que teve a honra manchada quando a revista Veja o associou à prática de corrupção, mesmo após ter sido absolvido pelo Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou ofensiva a chamada de uma reportagem que dizia mais informações sobre os corruptos e nomeava entre os citados o ex-presidente da República. Por esse motivo, estabeleceu pagamento de indenização de R$ 20 mil por danos morais a Fernando Collor de Mello, que atualmente é senador pelo estado de Alagoas. A editora Abril, responsável pelo conteúdo publicado na revista Veja, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No entanto, os ministros da quarta turma confirmaram decisão monocrática do relator, desembargador convocado Lázaro Guimarães, que entendeu ser razoável e proporcional ao dano moral sofrido o valor determinado pelo Tribunal de Justiça fluminense. Ainda segundo o relator, para alteração do entendimento de segunda instância, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre o acesso à saúde pública no Brasil. Vamos contar histórias de pessoas que têm doenças graves ou raras e que fazem tratamento por meio do SUS. Você vai saber também como é o acesso a medicamentos pelo Sistema Nacional de Saúde e como o Judiciário tem se posicionado sobre o tema quando acionado. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre falência e recuperação judicial. Ele vai explicar o que é cada um e a diferença entre eles e como cada ferramenta é usada. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre taxa de juros. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre taxa de juros. Algo que afeta todos os brasileiros na hora de fazer uma compra, pegar empréstimos, financiamentos. Eles são calculados pelos bancos com base na taxa Selic, mas muitas vezes o consumidor acaba pagando uma porcentagem maior do que a definida pelo Banco Central, o que pode configurar um abuso na cobrança. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Bruno Borges. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, é uma satisfação. Estou à disposição. Nós recebemos pelas nossas redes sociais várias perguntas sobre esse assunto, mas antes de respondê-las, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema? Sim, claro. Faça sua compra em até 18 vezes no carnê. Você toparia? Não. Simplesmente, bom, eu digo não, mas eu vou ver como é, qual o valor à vista, quanto é que vai importar isso, tem que saber. E foi exatamente isso que fez Moisés percorrer várias lojas. O aposentado estava atento nos preços dos celulares. Os juros cobrados estavam no anúncio e também no pedaço de papel. Consumidor precavido você, hein, Moisés? Você não vê esses anúncios aí, o cara está... Diminua a sua dívida, coloque para 15 meses, você está devendo... Vai baixar? Baixa sim. O valor da prestação vai baixar. Mas o montante, quanto que vai ficar? O cara vai cobrar de novo os juros sobre aquilo. E o sujeito, opa, eu estava pagando 500, vou pagar 100 reais. Tudo bem, mas e quanto você ficou devendo agora? Mas ele não é o único a se preocupar com a taxa de juros. Mesmo sendo um dia com ofertas, poucos juros, o consumidor não está caindo em tentação, não. Mesmo com a oferta, eu prefiro, se eu tiver condições, pagar menos juros, pagar menos parcela. É, está difícil fazer o consumidor comprar algo, mesmo com a taxa básica de juros, atingindo o menor patamar da história, pouco mais de 6%. Para se ter uma ideia, há pouco mais de um ano e meio, a taxa Selic estava em mais de 14%. A Selic é a taxa básica de juros da economia usada pelos bancos em operações financeiras. Mas o que isso tem a ver com você? Bom, é que normalmente ela é uma referência para os empréstimos entre as instituições financeiras e o consumidor. Ou seja, influencia o quanto você paga de juros ou ganha num investimento atrelado à Selic, por exemplo. A Selic influenciou e muito na venda de comidas saudáveis da empresa da família de Eduardo. Para dar aquele empurrãozinho no negócio, que começou em 2008, o administrador contou com empréstimos bancários. A taxa girava em torno de 0,8 a no máximo 1,3, dependendo da operação, das garantias, enfim. As taxas eram muito favoráveis e a análise de crédito não era tão pesada. Então já tinha um bom histórico, o país estava aquecido, a economia estava aquecida. Então o dinheiro estava mais fácil, vamos assim dizer. Então a gente optava por tomar recurso bancário. Deu tão certo que a empresa saiu de uma loja no subsolo para um pátio industrial. E mesmo com os lucros, Eduardo continuou a fazer empréstimos para investimento. Isso até 2016. Com a crise econômica, veio a queda de 50% no faturamento. E para manter as finanças da empresa saudável, assim como a comida, foi preciso pagar contas e investir apenas com lucro. E mesmo com a queda da Selic, para Eduardo, o momento ainda é de cautela. A gente acha que ainda não é o momento de tomar empréstimo. Então a gente continua com a política e com a estratégia de fazer fundo de reserva para novos investimentos. A preocupação do Eduardo faz sentido. Mesmo a Selic caindo, os juros dos empréstimos e financiamentos são muito maiores do que a taxa básica definida pelo Banco Central. A gente pode dizer sem nenhum exagero que essas taxas continuam muito elevadas. E que uma coisa é a taxa Selic, outra coisa é a taxa praticada na ponta, no varejo. É a taxa cobrada nas operações de crédito, de um modo geral, com pessoas físicas e jurídicas. Existe aí um descompasso, uma defasagem, uma diferença assustadora. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar diversos recursos sobre o tema é o de que não se aplica aos contratos bancários a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo necessária a comprovação de que a porcentagem é atípica se comparada à média praticada no mercado para configurar que houve abuso na cobrança. No julgamento de um recurso repetitivo, a segunda sessão da Corte definiu que o total cobrado de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Assim, os juros de remuneração à taxa média de mercado não podem superar o percentual contratado para o período da operação. Bom, nós vimos na reportagem que os juros de remuneração precisam respeitar a média praticada no mercado. Eu queria que o senhor explicasse exatamente o que são esses juros e para que eles servem na prática. Bom, os juros de remuneração, como até o próprio nome sugere bem, a partir do momento em que a instituição financeira dispõe do dinheiro, ela dispõe do ativo financeiro para um terceiro, ela poderia investi-lo em outro lugar, utilizá-lo para outro conteúdo. Só que por investir ela precisa ser remunerada. É a contraprestação do empréstimo do ativo financeiro. Por isso, é a forma que a instituição financeira tem de se remunerar. Daí vem o nome juros de remuneração. Nós recebemos também dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos à primeira pergunta, é da Diva Souza de Jesus. Ela pergunta, o que o cliente deve fazer para saber se a taxa de juros é considerada abusiva? Essa comparação, essa medida, ela pode ser feita a partir de um ofício, de um estudo que o Banco Central emite toda semana, desculpe, todo mês, fazendo um tabelamento de todas as taxas de juros cobradas pelo mercado em qualquer modalidade de empréstimo. E isso é muito importante, porque ao se comparar a proposta de juros que o consumidor está recebendo com essa tabela do Banco Central, é muito fácil identificar se é abusiva ou não. Se estiver maior, está bastante clara a abusividade e aí se aconselha que o consumidor não contrate aquele empréstimo para não ter que pagar aqueles juros. Esse assunto, juros, taxa selic, muita gente não gosta de falar, né? Mas na prática, no dia a dia, como é que ele influencia a vida dos brasileiros? Bom, a taxa de juros é um elemento econômico incluído muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos alimentos, nos produtos de consumo ou não que a gente adquire. E a taxa selic é uma taxa referencial utilizada pelo governo para controlar a economia, para balizar a economia. E muitas vezes a taxa cobrada pelos bancos segue ou não essa taxa selic. Então, elas podem ter ou não uma correlação. É claro que as taxas cobradas pelas instituições financeiras, elas não se prendem tanto à taxa selic, na maioria das vezes, porque elas objetivam o consumo, certo? Agora, a taxa selic, ela é o outro lado da moeda. Ela é utilizada exatamente para regular a quantidade de dinheiro na economia e poder tentar manter a economia do país saudável. Ótimo, temos mais dúvidas. Vamos dar uma olhadinha. É do Marcelo Freitas, ele é de Porto Alegre. E ele pergunta, quando vale a pena fazer uma compra, um financiamento, levando em conta os juros? E quando vale também fazer um investimento como no Tesouro Selic? Vamos responder primeiro a primeira pergunta, por favor? Sim, claro. Quando vale a pena fazer um financiamento? Eu acho que os dois elementos mais importantes, ao se avaliar, fazer um financiamento, contratar uma operação que envolve juros, primeiro é saber se esses juros estão sendo abusivos ou não, de acordo com a tabela do Banco Central, que é emitida até mesmo no site do Banco Central, qualquer pessoa consegue ter acesso. E outro fator importante também é saber a credibilidade da instituição, porque muitas vezes a instituição pode estar em um quadro econômico ou em um quadro complicado, e isso pode afetá-lo. E essa segunda recomendação serve também para a questão, para a pergunta que foi lançada sobre os investimentos. É interessante saber quais os juros propostos dentro de um investimento, inclusive os do Tesouro Nacional, como o Tesouro Selic, e a liquidez, a garantia dessa instituição, se ela realmente oferece segurança ao mercado, para que também a pessoa, a pessoa que é mais leiga, não apresente o seu dinheiro, não invista o seu dinheiro, mas possa não recuperá-lo. Então, primeiro, fazer uma avaliação, qual é o banco, ou quem está oferecendo um investimento melhor. E o que ela vai cobrar e o que ela vai dar em troca também, dependendo da operação que for feita. Perfeito. Temos mais uma pergunta, vamos ver, é do Marcelo também. Ele pergunta, mesmo levando em conta a média praticada no mercado, essas taxas de juros não são prejudiciais? Bom, o caráter prejudicial dos juros, ele pode ser avaliado principalmente através dessa taxa de referência de mercado. Se ele for muito mais alto do que a taxa média, inclusive da tabela emitida mensalmente pelo Banco Central, já é um fator que mostra que ele pode causar lesão, aliás, ele irá causar lesão ao consumidor. O que também tem que ser avaliado para fazer esse cálculo, é que o Poder Judiciário tem equalizado o entendimento sobre o assunto, inclusive seguindo a linha dos precedentes do STJ, e também entendido que o consumidor é responsável também pelo contrato que ele assina. Então, se ele assina um contrato, mas depois não concorda com essa taxa de juros e ela não se mostra muito marginal ao que o mercado tem praticado, ele vai ter que assumir esse ônus. Então, é importante também o consumidor, seja quem for, entender que um contrato não pode ser revisado de qualquer forma, mas só quando houver uma situação um pouco mais exagerada. Bom, o nosso quadro de entrevistas fica por aqui. Eu queria agradecer a sua participação por tirar todas essas dúvidas. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós vamos para mais um breve intervalo, e na volta você vai ver que a TAM terá que pagar indenização à família de vítima de acidente aéreo ocorrido em 2007. Então, saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A empresa aérea TAM foi condenada a pagar R$ 600 mil a família de uma das vítimas do acidente com o Airbus A320, que matou 199 pessoas, ocorrido em 2007. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Além da indenização por danos morais, a empresa foi condenada a pagar à esposa e ao filho de uma das vítimas uma pensão mensal até a data em que completaria 70 anos, que era a expectativa de vida dos brasileiros na época do acidente, de acordo com o IBGE. Como a vítima exercia trabalho assalariado, os ministros também decidiram incluir sobre o cálculo do valor da pensão a ser paga mensalmente à família, direitos como o 13º salário, férias remuneradas, incluindo aí um terço de férias, e FGTS. A TAM entrou com recurso no STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou a indenização de R$ 300 mil para R$ 500 mil para cada um dos familiares. Os ministros entenderam que o valor estava além dos parâmetros considerados razoáveis pela Corte e reduziram a indenização para R$ 300 mil por familiar. Para chegar a essa quantia, eles levaram em conta a jurisprudência do tribunal e utilizaram como base de cálculo a faixa de R$ 300 a R$ 500 salários mínimos, no caso de acidentes aéreos com morte. O plano de saúde é condenado a pagar R$ 10 mil de dano moral a paciente que não foi avisado do descredenciamento de hospital onde fazia tratamento há quatro anos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que um paciente com doença renal crônica tem direito à indenização por danos morais porque o hospital em que fazia tratamento foi descredenciado pelo plano de saúde. Ele tinha que passar por hemodiálise três vezes por semana e se tratava no mesmo lugar desde 2010. O plano de saúde do paciente descadastrou o hospital depois de quase quatro anos de tratamento mas não cumpriu o que determina a lei. Todos os usuários devem ser avisados com pelo menos um mês de antecedência. O plano de saúde também deve contratar um novo prestador de serviço equivalente ao que foi descredenciado e comunicar tudo à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O STJ normalmente entende que o descumprimento de contrato não é suficiente para indenização por danos morais. Mas a relatora, ministra Nancy Andrigui, entendeu que neste caso cabe sim. Isso porque o paciente já estava fragilizado devido à doença. A ministra também considerou que em tratamentos longos como este, quem está doente constrói relações de afeto com a equipe médica e quem mais estiver trabalhando com ele. Por isso mesmo, para a relatora, essa situação ultrapassou os limites do descumprimento de contrato. A situação abalou o estado emocional do paciente, o que comprometeu a sua recuperação. Agora, o plano de saúde vai ter que pagar 10 mil reais de indenização. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram que o Senai não deve pagar tributo na importação de bens educacionais, já que a instituição faz parte de serviço social autônomo. De acordo com o processo, o Senai do Paraná importou vários equipamentos para a criação de um instituto que desenvolve pesquisas e tem o apoio de órgãos educacionais da Alemanha e dos Estados Unidos. A Fazenda Nacional exigiu recolhimento de tributos referentes à importação, defendendo que não existe suporte legal que justifique a isenção das taxas para a instituição. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu que o Senai, por fazer parte dos serviços sociais autônomos, tem direito previsto em lei à ampla isenção fiscal. Contra essa decisão, a Fazenda Nacional recorreu ao STJ. Mas os ministros da 2ª Turma confirmaram a legalidade da dispensa do pagamento dos tributos. Eles destacaram que esse benefício pode ser concedido às entidades assistenciais que compõem o Sistema S, que são o SESI, SENAC e o Senai, desde que os bens importados sejam destinados à atividade fim da entidade, o que ficou evidenciado no processo. STJ nega a pedido do ex-deputado Eduardo Cunha para que 51 testemunhas sejam ouvidas sem justificativa prévia da importância dos depoimentos para a investigação. Acusado de receber propina de empreiteiras em troca de atuação política, Cunha teve o pedido negado em primeira e em segunda instâncias. A defesa entrou com pedido de habeas corpus contra a decisão e solicitou também que o juízo de primeiro grau fosse impedido de designar audiências para ouvir testemunhas até o julgamento do mérito do recurso no STJ. Mas o ministro Antônio Saldanha Palheiro considerou que não há constrangimento ilegal na decisão e que as medidas visam otimizar o andamento processual. A terceira sessão do STJ decidiu suspender em todo o território nacional as ações que discutem a necessidade de apreensão e perícia de arma de fogo para o aumento da pena depois de determinar a afetação de dois recursos especiais sobre o assunto para o julgamento pelo rito dos recursos repetitivos. Ao propor a afetação, o relator destacou que o assunto já está pacificado na terceira sessão que em 2010 decidiu que é dispensável a apreensão e a perícia de arma de fogo para aplicação de aumento da pena desde que sua utilização possa ser comprovada por outros meios. E na quinta turma, os ministros decidiram que visita a preso não pode ser limitada pelo grau de parentesco. No caso julgado, os ministros autorizaram que uma tia visite o sobrinho preso em São Paulo. Em recurso ao STJ, ela alegou que a resolução da Secretaria da Administração Penitenciária, que limita as visitas de parentes àqueles até o segundo grau, fere os princípios da dignidade humana e da personalização da pena. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou que a norma questionada não tem natureza disciplinar e que, de acordo com a resolução, a inserção de nome no rol de visitas depende da concordância do próprio preso por escrito. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri